Boa noite, dia de manifestações em São Paulo, movimentos dos sem teto e dos sem terra promovem atos em várias regiões da capital. Cavalaria da Polícia Militar ganha armadura especial para atuar nas ruas durante a Copa. Polícia prende mais duas pessoas envolvidas no linchamento de uma mulher no Guarujá. Saúde, longe de bater a meta, governo federal prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. Luto no mundo da música, infarto mata Jair Rodrigues. Morreu hoje, aos 75 anos, um ícone da música brasileira, Jair Rodrigues. O corpo está sendo velado agora à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está no local e tem mais informações. Juliana, o velório do cantor Jair Rodrigues está sendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e já está aberto ao público desde as 8 horas da noite. Muitos fãs, amigos, artistas, familiares já passaram por aqui, muitas coroas de flores também. O corpo sairá daqui às 8 horas da manhã, dia manhã, e seguirá para o cemitério do Morumbi, onde o enterro está marcado para às 11 horas da manhã e aí só com a presença de amigos e familiares. Jair Rodrigues morreu hoje cedo na casa dele, em Cotia, por causa de um infarto agudo do miocárdio. Mais cedo, o filho dele, o também músico, Jairzinho, falou sobre o pai. Lembrou da simplicidade e da alegria dele. Vamos ouvi-lo. O corpo foi, né, o legado dele permanece aí e está eterno, né? Isso é uma coisa muito linda da música e é uma coisa que ele me ensinou. Era um pai fantástico, era uma criança, era um pai criança. Eu tenho certeza que ele está em algum lugar com o sorriso dele aí, abrilhantando, porque o sorriso dele iluminava sempre. Jair Rodrigues foi uma referência e marcou a história da música brasileira. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, no interior paulista. Começou sua carreira no final dos anos 1950, em São Carlos, cantando em casas noturnas. Nos anos 60, se mudou para a capital paulista, onde passou a participar de programas de calouros. Jair Rodrigues gravou o primeiro álbum, o samba, como ele é, em 1964. A música Deixe-se o Pra Lá atingiu grande popularidade, sendo considerada uma das precursoras do rap brasileiro. Em 1965, iniciou uma parceria com a cantora Elis Regina, com a qual dividiu o programa O Fino da Bossa, da TV Record. Um ano depois, emocionou o público ao vencer o Festival de Música Popular Brasileira, ao interpretar a canção disparada de Geraldo Vandré e de Théo de Barros. Seu último trabalho foi o CD Samba Mesmo, lançado neste ano em dois volumes. O cantor tinha uma série de apresentações marcadas. Ele deixa a mulher, Clodine, dois filhos que também se dedicam à música, Jair Rizinho e Luciana Mello, e quatro netos. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto e de outros movimentos sociais fizeram manifestações pela cidade e invadiram sedes de construtoras na capital paulista. O dia começou caótico em São Paulo, com manifestações em pontos diferentes da cidade. Integrantes de movimentos por moradia popular se dividiram em três grupos. Cerca de 200 pessoas marcharam até o prédio da construtora Andrade Gutierrez, na Zona Sul. Colaram cartazes, colocaram pedras na fachada e picharam dizeres como FIFA Go Home ou Vá Para Casa, em inglês. Outro grupo foi para a Avenida Angélica, no escritório da construtora OAS. Novamente, mais pichações. Moradores de uma invasão do Grajaú também bloquearam a Avenida Paulista. No protesto, teve até roda de capoeira e futebol. Mas a maior concentração foi na estação Butantã do metrô. 1.500 manifestantes saíram em passeata, em direção ao escritório da construtora Odebrecht, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O grupo invadiu o prédio e provocou grandes estragos. Balões de tintas e cartazes foram as marcas deixadas pelo protesto. Em nenhum dos atos, houve confronto com a polícia que acompanhou de longe as manifestações. Segundo o MTST, os protestos, anticopa e de reivindicação por moradia popular, vão continuar. A liderança do movimento dos trabalhadores sem teto conseguiu ser recebida pela presidente de uma Rousseff em visita a São Paulo. Ela prometeu que vai encaminhar as famílias ao programa Minha Casa Minha Vida. O grupo reivindica também a desapropriação de um terreno batizado de Copa do Povo, invadido por duas mil famílias e que fica bem próximo à Arena Corinthians. A presidente Dilma Rousseff disse que vai estudar a possibilidade de liberar a área para o grupo. Ontem, o juiz da terceira vara civil do Fórum de Itaquera determinou a reintegração de posse que deve ocorrer amanhã à tarde. Em nota, o MTST disse que vai resistir à ação policial. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, negou que o encontro com a presidente, marcado de última hora, tenha sido uma forma de negociar o fim das manifestações. Nós não fazemos esse tipo de acordo. O que nós queremos é que pacificamente as pessoas possam apresentar suas comunicações, o que é normal numa democracia. Depois do encontro, a presidente Dilma Rousseff conheceu as dependências do estádio palco da abertura da Copa do Mundo. Visitou o gramado, tirou fotos com operários das obras e ganhou um capacete dourado. As empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS Empreendimentos informaram por meio de notas que respeitam as manifestações pacíficas, mas repudiam atos de vandalismo e violência. Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo ganha armadura especial para atuar durante a Copa do Mundo. É uma espécie de armadura feita de plástico super resistente, que não pega fogo e é a prova de pancadaria. Ele tem uma parte acolchoada interna que entra em contato com a pele e por fora essa parte mais resistente de polipropileno. A pancada não fica concentrada? Não fica concentrada, então ele absorve e dissipa por toda a região, fazendo com que o policial sinta menos o impacto. É bem parecido com o equipamento usado no motocross, com placas articuladas que se ajustam nos braços, ombros, nas pernas. Pior que o peso extra de 12 quilos, parece ser a temperatura lá dentro. Qualquer tipo de roupa preta trai o calor, né? Vai emagrecer um pouquinho. É bom, é até bom. Faz regime sem valer esforço. Para ajudar a aliviar o calor, a roupa já vem com um reservatório de água nas costas. O cavalo também vai usar um equipamento extra, que inclui uma viseira de acrílico, acrílico, essa placa de couro, que é para proteger uma das partes mais sensíveis do animal, que é justamente o focinho. Tem também o peitoral, que já existia, porém ele foi alargado, e as botinhas, que servem para proteger a pata e também para evitar que o cavalo escorregue em determinados pisos. A sola é feita de borracha, parecida com a dos pneus. Para os cavalos, acessórios que no início pareciam bem estranhos. A viseira, porque reflete de uma forma diferente os raios solares, né? Então ele dá uma titubeada, uma olhada, mas depois ele percebe que não faz mal nenhum. A gente vem também com a recompensa, com o agrado, para que ele entenda que aquilo ali é bom para ele. O batalhão da tropa de choque recebeu 200 kits de proteção. Cada conjunto, para cavalo e cavaleiro, custou quase 3 mil reais. A intenção é proteger os policiais durante confrontos e protestos de rua. Na Copa a gente pode acontecer, né? Algumas manifestações já estão ocorrendo com o tema, né? Contra a Copa. E pode ser que com o transcorrer da Copa venham a ocorrer outras manifestações. Então pode ser que seja necessário a utilização. O operário morreu após receber uma descarga elétrica, enquanto trabalhava na construção da Arena Pantanal, em Cuiabá. Mohamed Ali Afonso, de 32 anos, trocava uma lâmpada. Quando recebeu choque, sofreu uma parada cardiorrespiratória. O operário trabalhava para uma empresa terceirizada, contratada pelo consórcio responsável para executar a obra. Indignado, o irmão da vítima disse que o trabalhador era montador e só morreu porque estava na função errada. Ele deixa mulher e dois filhos de 7 e 9 anos que moram em Goiás. No total, nove pessoas já morreram em obras de quatro estádios da Copa. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Vamos fazer uma continha? Você, eu, todo mundo que está aqui, nós somamos entre 30 e 40 milhões de habitantes na grande São Paulo. Aí 200 vão lá, depredam a Odebrecht, mais 150 depredam a Andrade Gutierrez, a OAS, o prédio da Caixa. Param a Avenida Paulista para protestar contra a Copa. Você acredita que a Copa não vai acontecer? Para reclamar da questão da moradia, o déficit habitacional é um absurdo no Brasil e resulta de políticos incompetentes e corruptos. Mas o déficit está sendo combatido com essas depredações? Não. O que acontece é que nós não temos governo? O senhor prefeito está lá negociando com os movimentos sociais. O senhor governador deixa a polícia longe, porque vai disputar uma reeleição e não quer perder voto. Nós pagamos o pato. Um bando de gente sustentada por nós, que é tudo dinheiro público que sustenta essa gente, quebrando tudo, ocupando rua, parando a cidade, parando a economia que pode gerar o dinheiro para resolver o déficit habitacional, que é grave. Ora, meu amigo, aí para completar, a senhora Dilma Rousseff, se esquecendo de que jurou na posse proteger e defender o Estado Democrático de Direito, fica prometendo mundos e fundos para essa gente. Ah, vamos dar para vocês a minha casa, minha vida, ou é minha casa, minha dívida? Eu não entendei assim muito bem. Bom, de qualquer maneira, ela, como o Alckmin, está em campanha para a reeleição e ninguém quer encarar o problema como de fato ele é. O problema é muito mais grave, o problema é muito mais sério e o que essa gente está fazendo não é tentando resolver o problema, não está ajudando a resolver o problema. Essa gente, ao contrário, está paralisando a cidade, irritando e tornando as pessoas mais doentes. Pessoas que estão sendo transportadas em ambulâncias não podem chegar ao hospital porque o trânsito foi interrompido por elas, as empresas que foram depredadas podem até estar participando de alguma negociata, algum governo, mas por que é que isso não aparece transparentemente? Por que é que isso é na base do quebra-tudo? Por que é que a Presidenta da República prefere fazer demagogia a aplicar a lei dentro do Estado Democrático de Direito? Bom, isso aí é difícil de resolver, né? Então, até terça e vamos direto ao assunto. Justiça Federal do Paraná decreta a quebra do sigilo bancário da Petrobras a partir de contratos firmados para a construção da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. O empreendimento é alvo de suspeitas de superfaturamento. O objetivo da quebra do sigilo é tentar apurar o rastro do dinheiro usado para construir a refinaria. A justiça determinou ainda a quebra do sigilo bancário do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, um dos presos pela operação Lava Jato da Polícia Federal. Além do ex-dirigente, terão as contas bancárias devassadas outras seis pessoas. Três pessoas já foram presas pela participação no linchamento de uma mulher no Guarujá, no litoral paulista. Um dos suspeitos foi detido de madrugada. Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 19 anos, aparece batendo com uma bicicleta na vítima Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. O jovem é um dos cinco suspeitos identificados pela polícia, com auxílio das imagens gravadas pelos moradores do bairro Morrinhos, onde o crime aconteceu no último sábado. Lucas é a segunda pessoa presa suspeita de agredir a dona de casa. Na terça, foi detido o eletricista Valmir Dias Barbosa, de 48 anos, acusado de dar uma paulada na cabeça da vítima. Pelo menos 100 pessoas teriam participado da agressão, depois que foi divulgado nas redes sociais o retrato falado de uma mulher que supostamente praticaria magia negra com crianças. A dona de casa foi confundida com essa mulher. Fabiane não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira. Campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã, é prorrogada em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, até hoje, 21 milhões e 300 mil brasileiros se vacinaram contra a doença, o que representa pouco mais de 53% do público-alvo da campanha. A meta do governo é atingir 80% dessa população. E a campanha irá durar até que esse número seja alcançado, o que representa pouco mais de 49 milhões de brasileiros. Devem se vacinar contra a gripe prioritariamente crianças de seis meses e menores de cinco anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da saúde, indígenas, gestantes, mulheres que tiveram bebê e funcionários do sistema prisional. Hoje foi mais um dia quente em São Paulo, com temperatura de 28 graus. Agora à noite as temperaturas caem um pouco e pode chover, mas bem fraco. A partir de amanhã esfria e há previsão de chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A chuva não deve ser forte, mas ajuda a melhorar a qualidade do ar do paulistano. No interior a umidade do ar continua baixa, o sol aparece com força entre poucas nuvens, faz calor e não há expectativa de chuva. Os termômetros chegam à marca dos 32 graus na cidade de Votuporanga. Calorão também e Ribeirão Preto, máxima de 29 graus por lá. Já na faixa leste a umidade vinda do oceano favorece a formação de muitas nuvens. No litoral a máxima não passa dos 24 graus e chove fraco a qualquer hora do dia. Já aqui na capital chove a partir da tarde. Amanhã mínima de 16 e máxima de 24 graus. No sábado o tempo fica mais fechado, mínima de 15 e máxima de apenas 20 graus. Já no domingo não há expectativa de chuva, mas a máxima não passa dos 22. Educação. Inscrições para o Enem começam na segunda-feira. Segundo o Ministério da Educação, as inscrições ficarão abertas até o dia 23 deste mês. Ainda segundo a pasta, o Exame Nacional do Ensino Médio acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. Entre as novidades deste ano está o uso de um detector de metais nas salas para evitar fraudes e a tradução digital para auxiliar estudantes com deficiência auditiva e visual. O Ministério da Educação estima que mais de 8 milhões de estudantes prestarão o Enem neste ano. A seguir, terremoto de mais de 6 graus na escala Richter atinge o México. Briga ao vivo. Na Jordânia, jornalistas discutem e o programa termina em quebra-quebra. Discussão entre dois jornalistas acaba em briga durante o programa de TV na Jordânia. Os dois eram convidados de um programa de debates que tinha como tema a crise na Síria. No decorrer da conversa, começaram a surgir acusações recíprocas de corrupção. O mediador do programa tentou intervir, mas as críticas ficaram mais violentas até que ambos se levantaram e tentaram agredir um ao outro. A confusão só teve fim quando outros membros da equipe do canal de televisão entraram no estúdio para apartar a briga. No México, o terremoto atinge a capital do país. Por enquanto, não há registro de feridos. O tremor foi de 6,4 graus na escala Richter. A cidade do México foi a mais atingida e prédios tiveram que ser desocupados. Apesar da força do terremoto, as ocorrências na capital não foram graves, sendo registrados apenas um ponto de vazamento de gás e as quedas de um muro e de uma árvore. Alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. O governo imediatamente anunciou um plano de monitoramento para auxiliar as possíveis vítimas do tremor. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com Rony Vom no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça um espaço dedicado à tricotagem no Hoje Tem. Assista agora a Todo Seu, que logo após, Hoje Tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho